Como é que faz pra lavar a roupa? Como é que faz pra raiar o dia? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento A ponte é até onde vai o meu pensamento A ponte não é parar e nem pra voltar A ponte somente é atravessar Caminhar sobre as águas desse momento E como é que faz pra lavar a roupa? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte A ponte nem tem que sair do lugar A ponte pra onde quiser A ponte é o abraço do braço de mar com a mão da maré A ponte não é parar e nem pra voltar A ponte somente é atravessar Caminhar sobre as águas desse momento A ponte não é parar e nem pra voltar A ponte somente é atravessar Caminhar sobre as águas desse momento Chega aí, Gog Ô Lenine Diga aí, meu irmão Satisfação total A ponte tá com você, amigo Quanta história Eu já atravessei a ponte do Paraguai Um filme inspirou a ponte do Rio que cai É sucesso em Campinas e na Voz dos Racionais Mas a ponte da capital é demais Projetada pra aproximar Do centro São Sebastião O lago e o Paranuá Desafogar o tráfego na região Visitantes de chegada, nova opção Fique ligado, acompanhe passo a passo Condomínios luxuosos por todos os lados O congresso, o planalto colados Aqueles barraca ali, ó, vão ser retirados A ponte é luxo, nada em mono, só estéreo Mil e duzentos metros, louco, visual aéreo Quem sobe só pra regular a antena Reforce as pontes, safena A ponte começou depois, mas terminou Bem antes que as obras do metrô Quem mora fora do avião Bate palma, aplaude, apoia, pede diversão A ponte é muito, muito iluminada O pôr do sol numa visão privilegiada O povo quer passar, vê nela algo místico A ponte virou ponto turístico Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha No horizonte, no horizonte A ponte é um vai e vem de doutor Tem ambulante, tem camelô Olha pra baixo, vê jetes que altos barco Olha pra cima, lá estão os três arcos A ponte saiu do papel, virou realidade Novo cartão postal da cidade Um quer transformá-lo em patrimônio mundial O outro no inquérito policial Então, 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 na sua opinião, Lenine Tá tudo normal ou existe crime? Se isso der um caminho de rocha, minha ponte Vai na ponte, vai na ponte A ponte simboliza união No nosso caso, o Brasília e o Sertão A ponte não é de concreto Não é de ferro, não é de cimento Levo o nome de JK Que transferiu a capital do litoral pra cá Lenine, te peço mais um favor Cante a origem desse preto que se apresentou Na gol, na gol, na gol, denguei Eu falei na gol, na gol, na gol, denguei Eu falei na gol, na gol, na gol, denguei Eu falei na gol, na gol, na gol, denguei Quem foi? O projeto é do arquiteto Alexandre Chan Pagaram Todas as contas foram aprovadas pelo TCU Me diz quanto foi? 164 milhões de reais Brasília Periferia é o lugar Dobre 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 Obrigada.